O Beatle Keto, o Beatle Caçula, o Beatle Místico, George Harrison é tudo isso, mas é muito mais também. O Clubcast de hoje mostra por que o Beatle George é o guitarrista mais emblemático do rock. Aproveitando, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative as notificações. Clube 885 apresenta Clubcast KG, tem três perguntas que sempre me fazem, sempre escuto as pessoas fazendo umas para as outras, ou pessoalmente, ou em rede social, que para mim não tem resposta. Qual o seu disco favorito dos Beatles? Qual a sua música favorita dos Beatles? E qual o seu Beatle favorito? Embora a última pergunta também eu acho que não tem a resposta, eu escuto muito falar, ah, meu Beatle favorito é o George Harrison. Tu escuta muito isso? Eu escuto, cara. Tenho que me lembrar, assim, de uma passagem do Júpiter Maçã, que ele gravou uma música chamada Beatle George. E aí ele estava me explicando, eu entrevistei ele na época que ele lançou essa música, e ele estava me dizendo, KG, faz o seguinte, quando tu estiver em algum lugar, conversando com alguém, de repente até com segundas intenções, daquele jeito dele, se a conversa for para esse tipo, qual é o teu Beatle preferido? Não, tu não vai responder Ringo porque tu não vai conseguir sustentar. Se tu responder George Harrison, tu vai surpreender a outra pessoa. A resposta George, Beatle George, acaba sendo a resposta mais cult. Ou seja, os cults têm o George Harrison como o seu Beatle preferido. Agora vamos falar um pouquinho dele, quem é o menino do George Harrison, quem é essa criatura, né? O mais novo dos Beatles, né? O mais novo, é o Beatle caçula. Aliás, ele é o caçula de uma família de quatro irmãos. O pai dele era um motorista de ônibus. A mãe dele trabalhava numa lojinha da igreja ali em Liverpool, perto da casa dele. Era uma família simples, mas era uma família muito alegre, muito amorosa e muito musical, assim, porque tinha música na casa dele. E torcedores fervorosos do Everton. Do Everton, não do Liverpool. Não do Liverpool, que não, que é o menos badalado, né? Ele era pequeno, acompanhava o pai dele no estádio do Everton. Eles eram fanáticos. É um menino muito simples, criado em uma família amorosa. Gostava muito de rádio e escutava aqueles caras George Fombe. Jungle Reinhardt. Até que um dia, segundo o próprio George, andando de bicicleta, ele escuta Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Ele falou que aquilo ligou um clique nele. E já nessa época, ele já tinha mania de desenhar guitarras antes de começar a tocar. Até que um dia, o pai, pô, esse menino, vou dar uma guitarra pra ele. Gente, não tem grana, mas vou dar um jeito. Deu de presente pro filho e um amigo do pai dele ensinou ele a trocar três músicas. Ensinou assim, passou os acordes, né? E ele ia pro quarto e tocava e tocava até os dedos ficarem muito machucados. Quis desistir um monte de vezes e a mãe dele, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E acabou aprendendo a tocar. Tem uma foto, aliás, tem algumas fotos dele com a mãe dele, tomando um licor de Scott Whisky junto com a mãe. Então, era uma família, assim, muito amorosa e muito unida. Essa é a família do George Harrison. Mas um músico sozinho não se faz. Ele até montou uma banda de skiffle, que ele aprendeu a tocar músicas do Lonnie Donegan, que foi uma onda pré-rock'n'roll na Inglaterra, né? Que era uma coisa mais simples, todo mundo fazia. E ele conhece um outro garoto. Nove meses mais velho que ele, mas era uma bela diferença, que é um garoto chamado Paul McCartney. Se aproximaram, né? Ficaram amigos, realmente. E o Paul já no quarry, né? Com o Lennon, falei, cara, vou arrumar um teste pro George. Pra esse guri. Pra esse guri. E arrumou uma audição e não passou. Ele foi lá, o Lennon, pô, é muito novo e tal, não sei o quê. Mas o Paul insistiu, aí tem aquela famosa história do ônibus, né? No andar de cima do ônibus, né? Os três de noite e o George Harrison toca uma música chamada Roundy. E o Lennon, hum, eu acho que eu vou dar uma chance pra esse garoto. Aí o que que acontece? Tá formado o trio Parada Dura, né? Se a gente for contar a história dos Beatles, precisamos, sei lá, de quantos? Club Cat, né? Então vamos pular um pouquinho. Tem aquela passagem por Hamburgo, né? Pensando sempre no George, né? Em Hamburgo ele era um garoto de 17 anos. Ali eles fizeram uma festa, né? Uma boa amostra do que viria a seguir, né? Foi o primeiro, vamos dizer assim, contrato profissional de obrigação de tocar. Chegavam a tocar oito, nove horas. E pra um guri. De 17 anos, né? Exato, né? E ali foi a perda da inocência, né, Cagir? Onde as primeiras experiências pro George. Desde sexo, né? As drogas que ele chamava os preludes, né? As anfetaminas que ele começava a tomar. Pra poder, pra ficar, pra ficar acordado, né? Que tocar virar a noite de tocar. Pra conseguir tocar, exato. E o George Harrison, cada vez mais ele aprofundava o seu amor, a paixão pelas guitarras, né? Tinha aquele cuidado, a guitarra dele tava sempre limpa, impecável com as cordas. Tem várias fotos do George Harrison mostrando, tocando cordas. E o instrumento dele era uma coisa, ele era apaixonado por aquilo, né? E ele levou isso pro resto da vida. O trio Parada Dura, como a gente falou, né? Cagir, aí começa aquela fase bacana dos Beatles, né? Com o primeiro contrato assinado, já com o George Martin. Troca do baterista, né? Troca do baterista, o Ringo já na banda, né? Isso, isso aí. Bom, ele sempre tinha aquela cota de duas músicas que ele cantava por disco, né? Nesse primeiro não tem nenhuma música autoral dele, mas já no segundo álbum dos Beatles, With The Beatles, tem ali Don't Bother Me, que foi a primeira composição dele, que ele não compunha, né? Que Lennon e McCartney não era nem por maldade, nem por egoísmo, mas o George acabava ficando de fora. Ficava na sombra. Tanto é que o primeiro disco solo dele é um álbum triplo. Teve uma... De tanta coisa. De tanta coisa. Exato, exatamente. Mega-sena acumulou. E olha que ele já tinha composto maravilhosas Here Comes The Sun e Something, né? A participação dele nas músicas de Lennon e McCartney, né? Desde um detalhe da guitarra. Então ele é muito importante, não só na coisa que ele fazia com as guitarras, mas também na harmonização das vozes. O George tinha uma voz que combinava muito. Quando os três cantavam, os timbres se completavam, né? Ele não era o melhor cantor do mundo, mas ele era super afinado. E como você mesmo falou, né, Cajiali? Músicas maravilhosas. Desde Taxman. I Love You Too. Que é uma música indiana, que é ele que trouxe essa coisa da Índia. Sim, é. Aí tem esse outro aspecto aí, né? Não só instrumentos, não só a música, mas toda a filosofia indiana, né? Que acabou mudando a vida deles, né? Não só dele, mas de todos os Beatles, né? O mundo inteiro passou a olhar pra isso. Pra instar mais atenção, né? Isso, né? Tem uma curiosidade que o George Harrison diz... Na verdade, o Mark Lewis, que é o maior biógrafo dos Beatles, disse que quando a mãe do George Harrison estava grávida dele, ela ouvia o dia inteiro uma rádio chamada Rádio Índia, com músicas tradicionais da Índia, né? Então, será? Ó, pode ser. Mas enfim, o George Harrison tem solos lindos, melódicos, de poucas notas. Ele é um guitarrista econômico, ele não é um guitarrista mega rápido, né? Mas é um cara que sabe colocar a nota certa no lugar certo, na hora certa. E aí, já falando já um pouquinho da saída dele dos Beatles, né? No Get Back, que é o documentário que tá todo mundo vendo e comentando, tem um pedaço do documentário que ele diz pro John... Tá saindo da banda. Sim, ele disse, ó, tô saindo da banda. Vira as costas e sai do estúdio e vai embora. E vai embora. Pouco antes dele ir pra começar gravações ali do Get Back, ele tava onde? Ele tava numa fazenda do Bob Dylan, convivendo com o Bob Dylan e o The Band, e ele olhava, gente, olha esse sentido de comunidade, como todo mundo aceita a opinião de todo mundo. A fazenda que, aliás, era em Woodstock, né? Onde aconteceu o mega festival em 1969. Aí ele vai pra Londres pra fazer um trabalho novo, que é o Get Back. Já tinha saído da experiência do álbum branco, é uma experiência muito solo de cada Beatles juntos, mas é muito, né? O álbum branco em que ele gravou o While My Guitar, Gently Whips, que tem a participação do Eric Clapton, né? Que foi desmentida na época por problemas de gravador e tal, mas que depois ficou, né? Depois veio a tona que, realmente, o Eric Clapton, junto com o George Harrison, fez aquele solo em que fazia, né? As pessoas diziam, pô, mas essa guitarra tá chorando. Foi o Eric Clapton que fez. Ele trouxe o Eric Clapton pra tocar com os Beatles, né? Mérito dele, porque eles eram muito amigos. E até por esse motivo, inclusive. Inclusive a mulher, a Pat Boynt. Pois é. Então, mas essa coisa do George se sentir um pouquinho de lado e do ambiente não tá tão bom, ele usou o Eric pra preencher uma lacuna, como também aconteceu com o Billy Preston. Foi o George Harrison que foi lá, que arrastou o Billy Preston pra participar daquelas sessões. Depois foi o Abbey Road, foi um disco que o Lennon participou muito, mas teve aquela coisa do acidente do Lennon. Mas o George Harrison tem Something, He Comes the Sun, que ombriou-se a Lennon e McCartney com essas duas composições, num álbum de muito sucesso. E sai dali e começa a carreira solo dele com All Things Must Pass, aquela mega cena acumulada de composições. É um álbum brilhante, né? É um álbum triplo brilhante. E eu vou me atrever a dizer que é o mais brilhante álbum solo de um Beatles. All Things Must Pass, da pontapé inicial da carreira solo dele. No começo a ser uma carreira exitosa em termos de venda e tal, ele já emplaca, já num concerto, que é o concerto de Bangladesh. Foi gravado no Madison Square Garden. A ideia dele era a seguinte, ele teve acesso à situação das pessoas em Bangladesh. Um dos países mais miseráveis, se não o país mais miserável do mundo naquela época. As pessoas morriam literalmente de fome, crianças, então. E ele ficou muito sensibilizado com isso e gravou uma música chamada Bangladesh. E aí ele pensou, pá, eu vou tentar minimizar um pouco, pelo menos, a fome dessa gente, montando um mega concerto no Madison Square Garden, chamando meus amigos todos. E ele realmente conseguiu arrecadar um bom dinheiro, encaminhou pra Bangladesh e, pelo menos, durante alguns dias, ele aliviou a fome de grande parte da população desse país. E ele fez esse disco porque atendeu o pedido de um amigo dele, que é o Ravi Shankar, que é o músico indiano, mestre da cítara dele. Pai da Nora Jones. Pai da Nora Jones. Isso aí. Em seguida, ele lança o Living in a Material World, que também foi primeiro lugar nos Estados Unidos, embora não seja um álbum brilhante, né? Tem um sucesso ali que é o Give Me Love. E ele começa a soltar os discos erráticos dele, né? Que a gente ama, né? Mas não são discos que venderam ao longo dos anos 70, né? Ao longo dos anos 70. Inclusive, agora eu vou abrir uma exceção, tem um disco dele que eu gosto muito, é um disco chamado 33 em um terço, que ele lançou em 1976. Eu gosto muito também desse disco. E aí o George tem aquela carreira errática, também ele não tá muito preocupado em fazer sucesso, né? E ele montou uma produtora de filmes, a Handmade Filmes, né? Pra bancar a história do Monty Python. Ele é o pai do Monty Python no cinema, na verdade. Veja, seu infeliz, você não tem braços. Tensem. Veja. É só superficial. A glória e a desgraça dele é porque a Handmade Filmes teve problemas financeiros graves. Porque o empresário dele, um cara chamado Dennis O'Brien, deu uns calotes. E a conta sobrou toda pro George Harrison, que sofreu a ameaça de ficar insolvente, de ficar sem dinheiro. E foi só por isso que ele topou se encontrar com o Paul, com o Ringo, pra fazer o Anthology, porque ele tava precisando de grana. E você vê o George Harrison, as filmagens do Anthology, ele não tava muito feliz ali. Ele tava extremamente sarcástico, meio iônico, contando a história do jeito dele. Isso, de certa forma, foi um presente pros fãs dos Beatles, porque é um documentário maravilhoso. São três álbuns, CDs duplos, na época CDs, aquele CD gordinho assim, né? Tinha muita coisa, olha. Que não foi lançado. Eu me lembro que foi uma dádiva, foi um presente mesmo, pra quem gostava de Beatles. Não, e outra, não eram só as músicas, o documentário pra gente foi muito legal. É, também o documentário, claro. Sem dúvida. Então salvou as finanças do George Harrison mesmo, de verdade. E foi um presente pros fãs. A grande ironia é que, em 96, ele não só ganhou a ação por 11 milhões de dólares do sócio dele, Dennis O'Brien, como a Handmade Films foi comprada por uma outra companhia. Ele já ficou, ele não precisava ter feito o Anthology. Parece que aquilo aconteceu só pra jogar ele ali. E algum tempo depois, ele já descobriu que ele tava doente também. Pois é. Então foi meio que uma despedida dele, né? Mas ele ainda teve uma fase feliz antes da doença, né? Ele gravou o Cloud Nine. Cloud Nine. Think of My Mind Set On You, que foi uma música que estourou, né? E foi um sucesso. Foi ele nem o que esperava que o disco fosse render tanto, né? Ele chegou a tocar ao vivo, ele voltou pra mídia. Ele não gostava muito da entrevista nessa fase, mas você via que ele tava mais feliz, tava mais solto, a conta bancária gorda pelo Anthology, pelos problemas dele, né? E pelo próprio sucesso do disco, né? O próprio sucesso do disco. O filho dele, o Danny, né? Era um garotinho. A vida dele tava legal naquele momento. E aí acontece uma coisa mais legal, porque ele tava nos Estados Unidos com o Jeff Linn, que era amigo dele, que foi produtor do Cloud Nine, quando a gravadora liga pra ele perguntando, George, nós precisamos de uma música, um lado B, que a gente vai lançar uma música do Cloud Nine. Você não quer aproveitar que você tá nos Estados Unidos e gravar uma e mandar pra gente? Ele falou, contou pro Jeff Linn, o Jeff Linn, tá, marca um estúdio. Só que não tinha nenhum estúdio disponível. O Jeff Linn falou, pô, eu vou ligar pro Dylan, o Dylan tem um estúdio aqui, um garage estúdio. O Dylan arrumou o estúdio, eles estavam com o Roy Obson, o George Harrison tinha uma guitarra emprestada dele na casa do Tom Petty. Eles se encontraram e gravaram a música Handle With Care. Todos eles, né? Todos eles juntos. E gravaram e mandaram pra gravadora, gravadora, escuta, isso aqui é muito bom pra ser um lado B de um compacto, né? Isso merece um disco, né? E aí começou a história. Um projeto, né? Um projeto, né? É, isso aí. E ele é feliz, porque, pô, ele adora o Dylan, né? Sim, só tem cara talentoso ali, né? O próprio Roy Orbison, que depois foi o cara que morreu, depois eles lançaram o outro, dois discos. Dois discos. É. E sem o Roy Orbison, né? Mas, enfim, o Roy Orbison participou do primeiro, né? Foi do primeiro. Que sempre foi um herói pra eles também. Totalmente. Na época dos Beatles. Isso aí, exato. O Roy Orbison se excursionou com os Beatles, mas o Roy Orbison era o Roy Orbison. Eles estavam na pré-fama dos Beatles, né? Exato. E um disco que deu muito certo, ele tava num momento bom na vida dele, e quando aí aparece a doença, voltando pro assunto, que era um câncer, o George Harrison fumava, fumava, fumava. Eu tenho um amigo que disse, se você olhar pra qualquer foto dos Beatles dos anos 60, você pudesse sentir o cheiro da foto, aquilo saía nicotina, porque os caras comiam cigarro, né? E o George sempre fumou, ele não largou o cigarro, né? Primeiro um câncer na garganta, que começou a se espalhar, e pra piorar, ele sofreu um atentado. Um maluco entrou na casa dele, em Friar Park, de madrugada, com uma faca, perfurou o pulmão dele, uma facada, e Olivia, a mulher do George, a Olivia Harrison, salvou ele, tirou o cara de cima, pegou uma estátua e tacou na cabeça do sujeito, chamou a polícia, é uma história maluca, né? Ele foi pro hospital ruim, quase morreu, a recuperação foi difícil, e aquilo ali, o câncer que ele tinha, ele começou a definhar a partir daquele momento. E morreu. George se foi. Beatle George se foi. 2001, eu me lembro, tem algumas mortes que a gente sente muito, né? Eu acho que eu senti a morte do George mais que a do John. E eu me lembro que eu vi no Jornal Nacional, assim, eu já sabia, claro, né, já. Mas aí eu fui ver a matéria um pouco mais completa e tal, e eu me lembro que eu não aguentei e fui às lágrimas. A gente sente, realmente sente. Como se fosse uma pessoa da família, como se fosse um amigo, né? E tudo, você vê que é um cara que fez amigos pela vida, né? Todo mundo gostava muito dele. Tinha uma turma muito grande de amigos que ele gostava de ter em torno dele. E logo um ano depois da morte dele, em 2002, tem um tributo belíssimo, né? Organizado pelo Eric Clapton, pelo Danny Harrison, que é o filho... Tem a participação do Danny Harrison, inclusive, né? Que é bem emocionante. Todos os amigos. Tá o Jeff Leigh, tá o Billy Preston, o Paul McCartney, todo mundo. O Ringo. Todos os amigos dele ali, e é um tributo bonito, né? Aquela cor vermelha, né? Pouco depois, também, o Martin Scorsese lança Living in the Material World, que é um documentário em duas partes, contando a vida do George Harrison. Que é aquele cara, é o Beatle George, né? É o Beatle favorito de todo mundo. É um homem, um guitarrista, é um jardineiro. A impressão sempre que ele passa, assim, que era um cara muito bom, muito agradável de conversar. Até pela espiritualidade dele, né? Então, me parece que por isso... É, talvez por isso que a gente tenha sentido tanto, né? Enfim. E assim, só como curiosidade mesmo, por exemplo, ia fazer uma viagem com a Olivia, sei lá, vai para o Bahamas, qualquer lugar, qualquer, ele chegava sempre escondido, né? E se entrosava na comunidade local, aí, por exemplo, descobria ali que tinha um orfanato, né? Montava um hospital, montava uma enfermaria, comprava as coisas, eu só não quero que ninguém saiba. Ele é um filantrópico. Fazia isso no anonimato. No anonimato total, um cara que espalhava o que ele tinha, né? Que sabia cativar. O cara é tão legal que a gente tá falando dele até agora. Esse era o Beetle George. Esse era o Beetle George. Acho que é o Beetle favorito, se todo mundo não for. Agora tu me convenceu. Que era do Júpiter Apple, era. Né? Do Júpiter Maçã. E agora, se você estiver conversando, num papo, pararau, e se rolar esse papo, é, qual é o seu Beetle preferido? Final George. Então tá. Beetle George. Com isso eu te desligo aqui. Tá bom. Valeu. ClubeCast. ClubeCast.